Em novembro foi a minha vinda aqui. E em 28 eu passei por uma cirurgia da vista. Dia 3 a patroa também fez uma outra cirurgia. E a gente se recuperou com a ajuda de Deus. Nós agradecemos aí aos queridos irmãos que oraram por a gente, aqueles que ligaram, que se preocuparam com a gente. E sabemos que é a mão de Deus. Nosso muito obrigado. E estamos de volta. Aquilo que for da vontade de Deus, a gente vai permanecer fazendo aqui na casa do nosso Deus. Eu estava vindo aí pelo caminho e fazendo ali algumas meditações. do tempo que eu assumi a direção dessa igreja. Foi em dezembro de 78. Tem pouco tempo, não é? O diretor, para quem quer saber, não é aquele que dirige culto, não é só ele. Tem a direção da igreja e eu faço parte dessa direção. E graças a Deus estamos aí fazendo alguma coisa, aquilo que o Senhor nos permite, não é? E nós agradecemos a Deus por isso. Bom, a diretora leu, lá em Mateus 28, não sei se o Gui pode pôr aqui para a gente, que disse o seguinte, algumas tradições, é, e depois do sábado tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Pode mudar. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou-se a pedra da entrada da ser e assentou sobre ela. Deixa aqui, Gui, por favor. Vem o anjo, Jesus tinha dito antes que ele iria passar por isso. E que as mulheres esperou dar o tempo, foram ao sepulcro. Algumas tradições dizem, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Jesus não estava mais lá. não tem nem um relato ali que diz que hora foi a ressurreição. Mas é deduz que ao pôr do sol, Jesus, errei, era o sol se pôndo e Jesus saindo da sepultura. E então, aonde está o poder? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre uma igreja de poder. Vamos tentar falar alguma coisa aqui sobre a igreja de poder. Então, ao ressuscitar, Jesus já veio com uma outra mente. Agora, aqui existe uma mistura que muita gente se confunde, que diz que Jesus ressuscitou no domingo e nós não podemos afirmar. Porque, se o anjo tivesse dito para as mulheres, olha, agora é meia-noite, ele ressuscitou onze horas, aí nós tínhamos uma afirmação. Mas diz que no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, elas chegaram lá e não acharam mais o corpo. aí veio aquele movimento, aquela coisa que veio o terremoto, os guardas se desmaiaram, parece que estava como morto. Tudo isso é um poder sobrenatural. que não vem de baixo para cima, ele vem de cima para baixo. O poder, ele funciona dessa maneira. Então, nós vamos dar uma mudada aqui. nós vamos agora passar para outro texto. Viu, Gui? Você pode pôr para mim aí Mateus 10. Vamos ver aqui onde é que começa uma igreja de poder. Uma igreja poderosa através não do homem, mas através de um ser que se chama Deus. Então, chamando os seus doze discípulos, deu-lhe autoridade, algumas tradições de espoder, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e a enfermidade. O poder aqui não está nos discípulos. Está na pessoa de Jesus Cristo que chamou e deu esse poder para eles. A igreja, ela é uma igreja de poder porque o fundador da igreja que se chama Jesus Cristo, ele é poderoso. às vezes alguém fala, não, eu tenho cultura, eu tenho poder, você não tem poder para nada. O poder vem de Deus. Alguém diz para Jesus o seguinte, você sabe, eu te pergunto as coisas e você não me responde, será que você não sabe que eu tenho poder para te soltar e também poder para te prender? e Jesus diz, nenhum poder é te dado sem que ele não venha de lá de cima. Agora, o todo poderoso se chama Jesus Cristo, se chama Deus poderoso porque aí está a fonte da força do poder. Eu me recordo que bem no comecinho aqui da minha carreira aqui nessa igreja missionária sebastiana que está aí até hoje com a gente ela disse presbítero não, diácono vamos fazer uma visita comigo eu disse é irmão de ela falou aqui na Vila Espanhola e a gente foi eu sem experiência que eu vim da igreja batista com um outro tipo de visão uma teologia bem diferente da promessa e aí chegamos lá lá tinha a sogra a filha e o genro três pessoas habitavam na casa eu não esqueço desse episódio até hoje e então chegamos nos atender bem aí a missionária disse irmão vamos orar porque eu vim aqui eu vou ter que voltar porque eu tenho outros trabalhos para hoje aí fica lá as três pessoas donas da casa a irmã colocou a mão na cabeça da dona da casa a mulher caiu botou a mão na cabeça da filha a filha caiu botou a mão e ela foi largando tudo lá no chão e eu observando aquilo ali botou a mão na cabeça do genro o genro caiu ué ficou tudo lá no chão eu falei ué virou um bu em bu é aquela coisa que você chega balança o pé aí o chão forra de embu maduro coisa boa e está lá todo mundo desmaiado no chão pronto não ficou ninguém da casa e eu bem no comecinho como promessista fiquei observando ela disse irmão bota a mão ali naquele manda levantar eu falei mãe eu não irmão o senhor tem poder então o poder não estava nela o poder não estava nela o poder estava naquele ser que ela serve naquele ser que mandou ela ir naquela casa então se o poder estava em Deus ela ali era um instrumento porque a bíblia nos dá uma declaração lá no livro de João que Jesus ele é apresentado como estrela estrelhas e um candeeiro na mão as estrelas simboliza você pastor simboliza você Roberto a estrela simboliza a os que ensinam na igreja e agora aquele candeeiro na mão simboliza Jesus em nosso meio então se você observar ah se eu tivesse o poder que teve Eliseu para dizer assim senhor abra o oi desse povo aqui para ele ver o que é quem está com a gente é bem mais do que estão com ele ah se eu tivesse esse poder para você abrir o oi e ver quem está do teu lado talvez você não aguentaria talvez você não aguentaria abrir o olho viu viu eu preciso agora aprender a dizer diaconisa socorro mudou tudo agora você vê como é que é parabéns seja bem vinda então o homem de Deus disse o seguinte senhor abra o oi desse menino aqui para ele ver que quem está com a gente é mais do que que está com eles e o jovem abriu os olhos que viu a montanha coalhada de anjo tudo com espada na mão então eu digo ah se eu tivesse esse poder para dizer senhor abra o oi desse povinho aqui para eles verem mas agora a nossa visão está em Jesus Cristo então a diaconisa a missionária disse para mim irmão põe a mão nessa aqui manda levantar falei eu? tudo no chão morto e nós sozinhos dentro da casa na missão nós quisesse limpar aquela casa nós tínhamos limpado mas nós estávamos ali numa missão santa e o interessante que era cristão de uma determinada igreja que eu não vou falar o nome é antiético mas como é que como é que eu sou cristão agora vem alguém bota a mão na minha cabeça e eu caio tem alguma coisa errada e a missionária se levanta que eu demoro é o seguinte você não põe a mão nela não você está apto para ter autoridade para dizer sai mas não fica alisando ele dando abraço nele não que é isso que ele quer eu me lembro que tem uma história de uma igreja nossa lá no Paraná que o pastor estava pregando o culto era uma benção estava uma benção melhor dizer de repente para um carro de polícia na frente desce com um cidadão lá bem forte algemado as mãos e os pés ele andava dava passinho assim de tartaruga que tinha uma corrente pesada nos pés deles e nas mãos porque se soltasse ele fazia desode e não sei o que que deu no soldado lá que falou vamos mandar algum homem dessa igreja aqui algum pastor orar porque isso é o capeta que tem no homem desse porque não é possível entrou lá o pastor estava pregando no público quando chegou na porta aquele homem algemado das mãos dos pés o pastor disse tira a corrente da mão do homem e dos pés olha irmão o que é autoridade o que é poder autoridade em cima de poder os militares disseram o seguinte olha senhor nós não podemos tirar porque se a gente tirar esse ombro quebra tudo aqui dentro e ele disse não eu estou autorizando pode tirar a corrente não é pastor isso é confiança não é e os militares tiraram a corrente dos pés das mãos mas ficaram ali atentos para qualquer coisa eles pegaram o homem passou dizendo vem para cá hein o cara dirigiu dirigiu até o público ele desceu do público botou a mão na cabeça botou a mão na cabeça se o bichão desmaiou ele falou para os militares olha ele falou senhor foi mais de dez militares para poder algemar esse homem agora você manda tirar as correntes fala sai dele e o homem cai o que está acontecendo poder de Deus não é poder de pastor não é poder de militar não é poder de ninguém é poder de um ser que se chama Deus e para surpresa dos militares naquele momento o cidadão aceitou Jesus foi para a delegacia fizeram lá o BO liberaram o homem o homem permaneceu na igreja então parece que uma coisa chama a outra então voltando lá na história da missionária aqueles três pessoas desmaiadas lá no chão e ela foi mandando levanta 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 levantou todo mundo e ficou assim coçando os olhos olhando para a gente e ela disse irmãos o poder de Deus está aqui e missionária tem coisa que a gente é vivendo e aprendendo e a gente tem isso na cabeça que não consegue esquecer mas vamos lá então Jesus aqui chama os homens e dá orde vai vocês vai curar vai curar vai libertar vai expulsar demônio e vai curar todos os tipos de enfermidade às vezes existe coisa que o médico desengana Deus coloca a mão e a pessoa e a pessoa é curada então eles ficam preocupados em saber que aquele livro foi um acontecimento mas eles não entendem que ali não tem nada de acontecimento mas sim poder de um ser que se chama Deus então a igreja ela tem essa missão aqui na terra ela tem essa força ela tem esse poder de curar de expulsar demônio de curar todos os tipos de enfermidade mas aí depende muito de mim porque que se se a missionária ela não tivesse ali preparada para aquela situação não aconteceria nada eu estou dizendo isso para vocês com experiência porque eu já vi eu já vi pastor tentar expulsar um demônio e o demônio pegar o bicho para gravata e balançar assim balançou o bicho jogou na parede ele pensou que ele tinha poder mas não tem o poder está em Deus a esposa dele veio com aquela questão de dizer eu sou diaconisa viu novas diaconisas vocês não é vocês são eu disse aqui uma vez que ninguém é pastor Roberto não é pastor do lado de Perus pastor Zenil não é pastor daqui de Carolina eles estão a serviço pastoral porque hoje eles estão aqui e amanhã pode não estar agora tem um que foi e continua sendo que se chama Jesus Cristo esse a bíblia diz que ele é pastor e que ele é o sumo dos pastores o que é o sumo aí eu pegar todos os pastores jogar no liquidificador fazer um liquid de todos eles Jesus significa sumo dos pastores porque ele foi e é muito bem então aqui tendo Jesus chamado e deu a ordem e deu o poder e os discípulos saíram e fizeram um trabalho orientado pelo poder de um ser que se chama Jesus Cristo agora eu vou mandar vocês lá de novo para Mateus 16 vamos lá 16 13 13 até o 23 vamos lá 16 13 o que é que disse aqui ali o que é que diz lá irmãos me ajuda aí fazer que nem o repórter me ajuda aí irmãos o que é que disse ali e chegando pode mudar segura aí olha eu disse aqui uma vez que Jesus às vezes ele estava com um grupo vendo o trabalho vendo o milagre vendo as obras e tinha hora que eles pareciam criança uns diziam ensina nós o caminho porque nós não sabemos onde tu vai e outros diziam senhor ensina-nos a orar e Jesus dando sempre uma aula então disse aqui e eles responderam alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas e não era isso que Jesus queria Jesus não queria saber ele queria fazer um teste ali no grupo de alguém que estava com ele então se aqui nós temos um grupo nós não os pastores tem um grupo no qual eu posso fazer parte deles desse grupo eles precisam confiar eles precisam nos fazer algum teste nos fazer alguma pergunta para ver se a gente está hábito para poder assumir a função então pode mudar e aí o que é que diz vamos lá isso alguém respondeu mas Jesus insistiu na pergunta ali vocês viram que na primeira lá foram quatro respostas mas ali tinha doze homens ficou alguém sem falar ele insistiu na pergunta e agora quem vocês vai dizer pode mudar no versículo anterior ele disse e vocês o que é que eu sou ele disse eu digo que você é o Jesus Cristo filho do Deus vivo deve estar por aí eu não sei o que aconteceu Jesus Cristo filho do Deus vivo aí quando Jesus deu aqui essa resposta e respondeu-lhe Jesus feliz Zé você Simão filho de Jonas porque isto não foi não lhes foi revelado por carne ou sangue mas por meu pai que estás no céu aí Jesus teve a resposta certa teve a resposta que ele estava querendo receber pode passar pode mudar e agora segura aqui aqui é é inferno Jesus diz pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e que as portas do inferno não pervalecerão contra ela o poder o poder aqui não está nessas quatro paredes que está aqui dentro essas quatro paredes são quatro paredes feitas de tijolos mas o poder da igreja que Jesus disse assim a minha igreja que eu vou edificar que o demônio e que a sepultura que quer dizer a morte não tem poder sobre ela e lá vocês viram que no início Jesus estava lá morto sepultado mas a sepultura não conseguiu segurar ele lá dentro porque era a profecia que ele disse no terceiro dia eu ressuscitarei então vamos lá pode mudar aqui e eu lhe darei a chave do reino dos céus o que você ligar na terra será ligado no céu e o que você ligar na terra será assim que ela vai no céu uma vez eu fiz um desafio com um pastor aqui eu disse assim você precisa tomar muito cuidado a desligar alguém para não correr o risco de você me desligar eu quis dizer isso não era comigo o assunto mas para não correr o risco de você desligar alguém aqui e Deus não desligar lá em cima porque corre um perigo dependendo do homem quando ele quer achar que ele é e que ele pode ele tem o poder na mão ele pode desligar alguém pelo poder que ele tem mas às vezes continua ligado lá em cima agora fez ali outra promessa e o que você desligar aqui na terra eu também desligo lá no céu corre o risco do mesmo jeito de desligar ou ligar e alguém permanecer ligado e ele desligar aqui na terra e Deus não desligar lá em cima ou ele ligar aqui e Deus não ligar lá em cima pode acontecer então ele era se desligado nos céus pode mudar então advirtiu seus discípulos que não que não contasse a ninguém que ele era o Cristo mas espera aí mas por que que ele estava falando a verdade e agora não pode não podia falar que ele era o Cristo por que qual é o motivo qual é a razão a sua hora ainda não tinha chegado irmão pode passar e desde aquele momento pode passar muda muda Jesus virou e disse a para trás de mim Satanás você não pega de profeito para mim e não pensa nas coisas de Deus mas nas coisas segura olha olha para vocês ver aqui a situação aqui pastor Félix e Roberto você me elogiou você disse que eu sou bom e que você vai me dar a chave do céu não é que lá tem chave para abrir porta e entrar não que vai me dar a chave do céu do reino e aquele que eu ligar aqui você liga lá em cima e aquele que você desligar aqui eu desligo lá em cima olha olha aqui a situação de Pedro que significa que o homem de si mesmo ele não é nada olha aqui a situação desse homem agora Jesus Jesus virou-se e disse a Pedro para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus mas nas dos homens vocês imaginaram aqui a situação você elogiar alguém aqui lá na frente você derruba tudo que você falou mas Jesus quis dar uma aula ali para Pedro dizendo que ele não estava no espírito ali que ele estava ali pensando nas coisas da carne e Jesus falando que ele a matéria espiritual que ele já veio preparado para passar por isso e alguém querendo cortar dizendo não você não pode acontecer isso com você muitas vezes a gente fala coisas que a gente não tem nem conhecimento das coisas que eu acredito que foi o carro dele aqui que ele estava pensando em coisas materiais que foi disso ali Jesus e você para mim uma pedra de tropeço e aqui antes ele tinha me dito que ele tinha me dado a chave mas eu abri o céu para você entrar e se isso acontece com você na igreja hoje o pastor não é nem doido de falar para mim para trás de mim satanás eu falo satanás é o ser aqui foi Jesus que falou e o homem engoliu não falou nada não falou nada porque Jesus tinha razão porque quando Jesus estava pensando nas coisas espirituais o homem aqui estava pensando nas coisas carnais e muitas vezes a gente está dentro da igreja mas o pensamento está lá fora ou não acontece isso às vezes eu vi o Zé Miguel dar uma mensagem há muito tempo que eu disse assim muitas vezes o crente perde dentro da igreja aí é que está o perigo é eu estar aqui dentro da igreja mas pensando lá fora acontece isso aqui que Jesus falou é uma pedra de tropeço só pensa nas coisas do homem nas coisas carnais e as espirituais ela fica para depois mas essas coisas aí acontecem quer ver eu vou agora mandar vocês lá para Tito não é Tito de leitor não mandar vocês lá para Tito 1 verso 15 coloca aí vamos ver para esse tipo de pessoa aí o que que disse aqui o apóstolo e aí viu lá a resposta que ele deu para Pedro pensando lá fora pensando nas coisas do homem pensando nas coisas carnais agora quem disse para os puros todas as coisas são puras mas para os impuros e descrentes nada é puro de fato tanto tanto a mente como a consciência deles é tão que o que a consciência que o